Imagens de câmeras de vigilância mostram tudo o que aconteceu no estabelecimento comercial. E a gente vai ver essas imagens a partir de agora. Repare que os dois criminosos se aproximam desse mercado que fica no Jardim Ouro Verde, na terceira parte, em Sarandi. O relógio da câmera mostra que estamos no meio da tarde, perto das três horas da tarde. Mas isso não impede os criminosos de agirem. Eles entram no estabelecimento comercial, e a imagem interna já mostra isso, vão até a geladeira, onde estão as bebidas. Eles apanham quatro garrafas de cerveja e se dirigem até o caixa. Até aí, tudo parecia absolutamente normal. Tanto é verdade que a pessoa que está atendendo nesse mercado passa as garrafas de cerveja pela registradora como se fossem clientes realmente. Quer dizer, pessoas que pagariam pelo produto. Só que no momento em que ela estava embalando essas cervejas, colocando na sacolinha, eles então sacam de uma arma e anunciam o assalto. Vejam o momento então em que essa mulher se vira e aí apanha o dinheiro que está no caixa, cerca de 600 reais. Eles colocam tanto o dinheiro quanto a cerveja nas sacolinhas e depois saem do estabelecimento comercial. E repare que eles vão andando tranquilamente, assim como chegaram. Como se nada estivesse acontecendo. Como se fossem realmente pessoas comuns, clientes normais, que saíram do mercado depois de apanhar quatro cervejas, mas que pagaram por elas. Mas na verdade, o que houve foi um assalto. A polícia já está com essas imagens, inclusive. O boletim de ocorrências já foi registrado. E a polícia pede para que elas sejam divulgadas amplamente. Para que qualquer informação sobre esses suspeitos, que a princípio estão inclusive bem vestidos, talvez até para não levantar nenhuma suspeita. Qualquer informação sobre esses dois suspeitos, sejam repassadas imediatamente para a polícia que está cuidando do caso. E tentando localizar esses dois ladrões que, mais uma vez, a gente vê aí na tela. Chegam tranquilamente no estabelecimento, fazem o assalto e depois deixam o local com toda a tranquilidade. Está aí a imagem, está vendo aí, olha os elementos aí. Alô, Sarandia, olha os elementos da televisão aí. Elementos que chegaram para roubar o mercado. Eles vêm, eles já tinham planejado o assalto, né? Os dois elementos aí, olha. Aí eles vão em direção da geladeira, pegam a cerveja lá. Não pegaram cerveja ruim, não. Pegaram a cerveja da boa, né? A verdinha e a outra lá. E na hora que eles estavam ali, olha, o de branco, eu estava percebendo que eles iam pedir, estava a voz de assalto. Na hora que a mulher olhou para falar o valor, ele falou, não, o valor não. Aqui a arma é assalto e aproveita e passa o dinheiro. Aí a mulher foi recolhendo ali o dinheiro que estava no caixa e foi colocando na sacola ali para eles, está vendo ali, olha. Até o elemento que está ali de camiseta meia florida ali, olha. Ele falou, eu quero ver de baixo. E aí depois que viu que não tinha dinheiro, botaram a arma na cinta e foram embora. Isso é Jardim Ouro Verde ali em Sarandia. Alô, pessoal de Sarandia. Você sabe quem é os bandidos aí, os marginais? Olha a imagem dele chegando de novo aí, olha. Em plena luz do dia, pelo horário do computador, todos de 2h48 da tarde, está vendo aí, olha. Os elementos praticando o assalto. A polícia quer localizar os beliantes. Denuncie para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. É só dar a dica para a polícia que a polícia, com certeza, vai chegar até os beliantes. E é mais um assalto contra um comércio na cidade de Sarandia. Os comerciantes estão na mira dos bandidos também. Olha.